Quando nós fazemos um treinamento de alta intensidade ou de alto volume, isso é muito importante a gente entender, nós podemos ter dores musculares tardias, não é aquela dor que acontece durante o exercício, que é a quebra da glicose sem a presença do oxigênio que gera ácido lático, isso gera uma queimação, não, é realmente uma dor que vem normalmente, começa a aparecer 24 horas mais ou menos depois que você desceu o pau no treino. Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal para a gente falar então sobre como evitar essas dores musculares tardias muito excessivas, e por que a gente deve evitar? Bom, porque isso vai gerar um desconforto e pode atrapalhar no seu dia a dia, então vamos ver, vou treinar a perna bem pesada, e aí você vai ficar dolorido por dois, três, quatro, cinco, sete dias, quem sabe até dependendo da intensidade do seu treino, dez dias ficar dolorido, isso acontece, eu já vi aluno meu fazer esse tipo de relato, Leandro, fiquei dez dias já uma vez dolorido, então eu não quero ficar assim. Aí você pode dizer, eu não, eu tenho dinheiro infinito, eu não trabalho, eu não estudo, então que se dane, minha vida é treinar. Então, mas pensa no seguinte, se você ficar muito dolorido, você pode treinar com dor? Até pode, dependendo da periodização da estratégia, é válido. Só que se você tiver muito dolorido, o rendimento do treino não vai ser digno, porque você não vai conseguir nem alongar aquele músculo de tanta dor que você vai sentir, então ele começa a atrapalhar a sua rotina de treinamento. Dentro disso, você não vai falar como é que diminui as dores? Vou, mas eu preciso explicar primeiro porque você deve evitar esse quadro de forma excessiva. É interessante nós frisarmos aqui que mesmo numa pessoa que está bem condicionada, ela pode sentir dor muscular tardia. Isso acontece por quê? Porque ela está sempre treinando muito intenso, então realmente, uma pessoa não conseguiria fazer com trinta de cada lado um supino, hoje já consegue, mas ela não faz com trinta, ela tenta fazer com trinta e dois, ou se ela faz com trinta, ela vai até a falha. Logo, se você treina com intensidade, com muito volume, você pode sentir essa dor muscular tardia. Se você vem muito bem condicionado e aplica uma carga de choque, você pode sentir uma dor muscular tardia. Já sabemos que não necessariamente uma dor muscular tardia gera resultados, ok? Por exemplo, se eu convidar você a fazer rosca direta, quatro de cem, normalmente o pessoal que assiste aqui está fazendo o que? Hipertrofia. Quatro de seis, oito, dez, doze, quinze movimentos, eu vou fazer quatro de cem movimentos. Qual carga eu vou usar? Um palito de dente e dois salgadinhos cebolitos de cada lado, porque é muita repetição, então eu vou colocar pouca carga. Isso vai gerar um pump, vai gerar uma ardência, isso vai gerar hipertrofia? Não. No outro dia eu vou ficar dolorido? Vai, mas pô Leandrão, vou ficar dolorido com cem repetições, com palitinho de dente e os cebolitos de cada lado? Isso não vai me gerar hipertrofia? Exatamente isso que eu quero que você entenda. Se você fizer quatro de cem até a falha, você vai ficar dolorido para caramba, e a hipertrofia não irá acontecer, porque altas repetições a gente sabe que não tem uma grande capacidade de aumento de secção transversa. Logo, a gente não pode associar a dor muscular tardia a necessariamente um resultado hipertrófico, porém ele ainda pode acontecer mesmo no indivíduo condicionado como a gente já conversou. Então a dica é, não se prenda na dor muscular tardia, não quer dizer que se você fizer um bom treinamento você deve sentir, não quer dizer, muitos e muitos alunos meus não sentem dores em alguns músculos específicos, isso também parece variar de indivíduo para indivíduo, alguns sentem mais fácil no peito, outros mais fácil no ombro, outros mais fácil na panturrilha, etc., mas não necessariamente está atrelado a um bom resultado. Bom, feitos esses esclarecimentos, como que eu evito essa dor muscular tardia de forma demasiada? Alguns vão dizer o seguinte, quando terminar o treinamento faça um alongamento, o alongamento ajuda a soltar a musculatura e com isso você consegue diminuir a dor muscular tardia, não é verdade. Se você fizer um alongamento de forma intensa, você vai danificar no bom sentido mais a sua musculatura, então isso não vai diminuir dor, isso na verdade pode aumentar, ainda que normalmente um alongamento como o pessoal faz, acaba que não faz nada na prática. Se eu faço uma suplementação muito boa, tomo um fitoterápico da Oficial Pharma, a melhor e a marfrase manipulação do Brasil, que eu não tenho cupom lá. Mas, se você usa alguma coisa nesse sentido, pode diminuir as dores musculares tardias? Pode, mas vai acontecer simplesmente porque você está colocando às vezes algum nutriente, alguma coisa que você obviamente deve pensar antes na dieta. Então, tenho a minha dieta fechada e posso suplementar com alguma coisa. Isso vai gerar uma dor muscular tardia menor se eu coloco um BCAA, por exemplo? Se eu não bato proteína na dieta, sim. Então, eu poderia pensar que uma suplementação iria melhorar, mas estaria fazendo um papel que a alimentação não deveria ser encarada de uma forma vagabundística. Então, quando nós falamos de algo que realmente faz diferença, que diminui a dor muscular tardia, estamos falando da liberação miofacial, ela comprovadamente acelera esse processo, diminui as dores. Então, quando você termina de treinar, se você faz a liberação miofacial na sequência, você ajuda a ter menos dor muscular tardia. Se você já fizer quando tiver dor, também pode ajudar, só que aí vai doer para caramba, porque a liberação miofacial dói, e dói bastante. Se você já tiver com uma musculatura dolorida para você fazer essa liberação, você vai sofrer muito, talvez não seja interessante. Ou talvez seja, sei lá, vou competir jiu-jitsu sábado, uma luta muito importante, então não posso chegar lá dolorido, então vou sofrer hoje para não sofrer lá. Mas o adequado é que você não deixe criar essa dor muscular tardia. O mais inteligente a se fazer, na verdade pessoal, é justamente isso. Você vai comer bem, você pode suplementar, você pode fazer uma liberação miofacial, seja em casa, seja com um profissional, ok. Mas qual é a conduta mais correta para que você não sinta uma dor muscular tardia demasiada? Quem pensou em fazer um treinamento adequado, pensou corretamente, pode encontrar minha assessoria? Pode. Certo pessoal, quando a gente fala de uma dor muscular tardia muito alta, se você faz um treinamento, não necessariamente com uma sobrecarga enorme, nem nada do tipo, quando você faz um treinamento que para o seu corpo é muito diferente do que ele é acostumado a fazer, você tende a sentir dor muscular tardia. Então por exemplo, você treina a perna pesado, você agacha com força, vai lá jogar um futebol, você vai ficar dolorido, porque o estímulo ele é diferente, ele é de alto volume, baixa intensidade, porém uma magnitude de carga ainda relevante para causar uma dor muscular tardia. Então o segredo para que você não tenha uma dor muscular tardia é ter um bom condicionamento para aquela atividade específica que você está realizando. Então por exemplo, vou voltar a treinar, já acontece muito, já volto arregaçando com tudo, vai ficar dolorido para caramba, porque mentalmente você sabe buscar a falha no exercício, e isso é muito perigoso quando o físico não acompanha o condicionamento mental, nós temos dois condicionamentos, mental e físico. Então se você vai voltar a treinar, você precisa treinar mais leve. Treinar mais leve pode ser com menos carga? Pode, mas eu posso treinar até a falha mais leve? Posso, como eu faço isso? Eu vou treinar até a falha, mas ao invés de eu fazer quatro séries, quatro exercícios para a coxa, eu vou fazer por exemplo, quatro exercícios, uma série cada um só. Pô Leandrão, mas o treino é leve, mas acabamos de conversar, não deu uma de louco. Então você vai fazer até a falha, mas você vai fazer com um pouquinho volume, vai ficar doloridinho no outro dia, tranquilo. Posso fazer o contrário? Quero fazer quatro séries, quatro exercícios, mas eu vou fazer uma carga bem baixinha, eu não vou até a falha, vou colocar uma carga que eu aguento fazer vinte movimentos e vou fazer dez, doze. Também é uma opção. Posso ao invés de fazer quatro exercícios, uma série cada um, posso fazer um exercício só, quatro séries de agachamento livre? Só que aí eu volto a treinar dali dois dias, porque eu vou ficar doloridinho, mas eu consigo treinar, assim eu vou me adaptando mais rápido. Pode. Uma adaptação crônica funcional do exercício, normalmente ela vai vir mais nessa questão da dor muscular tardia, com menos volume, menos intensidade e mais frequência, ou seja, fazer agachamento livre mais frequente, só que com menos volume e intensidade, do que você fazer agachamento livre para arregaçar tudo e demorar dez dias para fazer, isso tende a gerar mais dor muscular tardia. Então o segredo é fazer um treinamento que fique compatível com o seu condicionamento daquele momento, daquela modalidade, e aí você vai fazendo uma coisa progressiva. Esta é a melhor maneira de você não sentir dor muscular tardia. Leandro, eu queria entender mais sobre a dor muscular tardia, então eu vou deixar vocês com esse vídeo aqui, tudo sobre dor muscular tardia, menos isso que eu esqueci que agora já está nesse vídeo aqui.